Oi, eu sou o Len Eu sou a Minnie Estão prontas, crianças? Vamos para a Casa de Rir Ossos amarelos, ossos amarelos, onde estão? Estou aqui, estou aqui, como vai? Ossos rosas, ossos rosas, onde estão? Estou aqui, estou aqui, como vai? Ossos azuis, ossos azuis, onde estão? Estou aqui, estou aqui, como vai? Ossos verdes, ossos verdes, onde estão? Estou aqui, estou aqui, como vai? Crânio vermelho, crânio vermelho, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Chapéu laranja, chapéu laranja, onde está? Estou aqui, estou aqui, vou roubar Mundo até você Onde estamos? Por que estamos aqui? Esse esqueleto se chama Júnior Júnior? Quem é Júnior? Olha, Len! Aquele é o Júnior! João, João, sim, papai Comendo doces, sim, papai Que cor eles são? Vermelho, papai Abra sua boca, ha, ha, ha! João, João, sim, papai Comendo pirulitos, sim, papai Que cor eles são? Amarelo, papai Abra sua boca, ha, ha, ha! João, João, sim, papai Comendo gelatina, sim, papai Que cor ela é? Azul, 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 papai Abra sua boca, ha, ha, ha! João, João, sim, papai Comendo chocolate, sim, papai Que cor ele é? Marrom, papai Abra sua boca, ha, ha, ha! Sim Uh, monstro! Vamos montar um monstro! Você consegue achar sua perna? Oh-oh! Não é essa! Acertou! Muito bem! Uhul! Você consegue achar o braço do monstro? Oh não! Está errado! Oh! Errou de novo! Agora está certo! Yay! Você consegue achar a cabeça do monstro? Está certo! Ela se encaixa no corpo! Uhul! Cuidado! Os monstros estão vindo! Oi! Eu sou o Len! Eu sou a Minnie! Estão prontas crianças? Vamos para a Casa Tiri! Eu sou o Len! Eu sou o Len! Eu sou o Len!